Olá, aqui é a Mariellen do site Aromas que Curam e esse é o quarto vídeo dessa série que eu estou respondendo sobre as principais dúvidas sobre os olhos essenciais. Hoje eu vou falar sobre quais olhos essenciais são os melhores para alguns casos específicos. No vídeo anterior eu falei como os olhos funcionam em um nível celular, que com certeza é muito importante você assistir. Para ver todos os vídeos dessa série, você pode conferir a playlist Top 15 dúvidas sobre os olhos essenciais. Obviamente que diferentes olhos essenciais fazem coisas diferentes, por isso é importante usar os olhos corretos para cada situação. E eu recebo perguntas o tempo todo sobre quais olhos essenciais são melhores em cada caso. E eu não vou nem chegar perto de conseguir responder a todas essas perguntas hoje, mas eu escolhi falar sobre 5 casos específicos que são como usar olhos essenciais com crianças, quais olhos são os melhores para dormir, quais são os melhores para dores de cabeça, quais são melhores para náuseas e quais olhos usar para rotinas de beleza. Muita gente me pergunta se a gente pode utilizar olhos essenciais com crianças. E sim, com certeza você pode, mas é muito importante saber quais olhos são seguros e quais não são. Existem sim alguns olhos essenciais que não são seguros para uso em crianças. Por exemplo, a hortelã pimenta tem mentol nele e existem alguns quimiotipos de eucalipto e alecrim que são ricos em 1,8-cineol. E esses componentes não são seguros para usar em crianças. Mas não se assuste e não jogue seus olhos fora. Você ainda pode usar com segurança olhos essenciais para os seus filhos em sua casa. Você só precisa ter certeza de que seus olhos e sinergias são adequados para as crianças. E isso demanda algum tipo de estudo e pesquisas. Por isso, é interessante aprender mais sobre os olhos fazendo um curso de aromaterapia, por exemplo. Agora, uma pergunta muito frequente que eu recebo é como usar os olhos essenciais para ter um sono mais tranquilo. E existem tantos olhos incríveis que podem ajudar a relaxar antes de dormir. A lavanda, por exemplo, é muito conhecida por seus efeitos de melhora do sono. Mas talvez você pode não saber que a tangerina, a camomila romana, a laranja, o vetiver e a rosa também são ótimos para você utilizar na sua rotina antes de dormir. Na questão de dor de cabeça agora, alguns olhos que imediatamente vêm à minha mente quando se lida com dores de cabeça são hortelã-pimenta, lavanda, alecrim, manjericão e camomila romana. Todos esses olhos são ótimos para usar quando você está querendo algum alívio natural. Você, inclusive, pode criar uma sinergia utilizando dois ou mais desses olhos e fazer o seu próprio remédio natural para alívio de dor de cabeça. Já para os sintomas de náusea, a hortelã-pimenta é de longe o melhor óleo essencial para ajudar nesse caso. Se você não tem hortelã-pimenta, o gengibre e o limão também são ótimas opções para ajudar você a se sentir melhor. E quando se fala em beleza, existem tantas maneiras que os olhos essenciais podem ajudar com a sua pele e cabelo. O gerânio, por exemplo. Ele ajuda até mesmo a pele seca e é ótimo para a reidratação. O patchouli é ótimo para ajudar com problemas relacionados a acne, eczema ou dermatite. E também é bom para a pele seca ou madura. A melaleuca é realmente um dos melhores olhos essenciais para usar em manchas na pele. Tudo que você precisa fazer é diluir em um óleo vegetal, como óleo de coco, por exemplo, e aplicar diretamente na área que você quer tratar. Funciona muito bem. Já para o seu cabelo, você pode usar diferentes olhos essenciais com base no seu tipo de cabelo. Bergamota, limão, cipreste e salvia esclareia são ótimos para cabelos oleosos, enquanto lavanda, gerânio e olíbano ajudam no cabelo que está seco. Mas algo que dá para usar quase o tempo todo é o alecrim. Você pode adicionar diretamente no seu shampoo, porque ele é ótimo para diminuir a queda de cabelo. Então, essas foram as dicas de hoje. Se eu não respondi todas as suas perguntas sobre quais olhos essenciais são melhores para cada situação, você pode deixar sua pergunta aqui nos comentários abaixo. Além disso, não se esqueça de conferir o quinto vídeo da série e se inscrever no nosso canal. Ah, e se você quer aprender mais sobre aromaterapia, é só clicar no link abaixo desse vídeo para conhecer o meu curso online. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!